Ele deve ter melhorado porque eles passaram a multar, a multar direto pelas placas que ali, só puxar, dar um zoom, não tem, pode ser que ali tenha melhorado, mas pegando a Vargas e indo para a SP é um negócio impressionante também. E ali é carro grande, Mercedes, Ferrari, Porsche, a gente percebe pelos roncos. É, e o parque ecológico tem acidente direto, inclusive um carro na semana passada quase caiu no córrego, se não fosse aquela, o guardrail lá, ele teria caído lá, então, é, está complicado. Com toda certeza, nós estamos falando de falha humana, né gente? Esse é o maior, grande problema, é falha humana. Vamos trazer esse caso que acabou acontecendo, a pessoa estava na marginal da SP 75 e acabou perdendo o controle do veículo e acabou caindo na SP. E aí deu muito trabalho, vocês viram, a situação, ainda bem que a pessoa ficou levemente ferida, que não foi nada, mas olha o estado do veículo, ficou destruído. Então, não sabendo se é por bebida, o que acabou acontecendo, o certo é que a pessoa perdeu o controle na marginal e acabou caindo na SP, o pessoal que atende ali pela Colinas, a empresa terceirizada da Colinas, foi para lá e acabou... Olha a altura que o veículo despencou, né? Graças a Deus que não acabou acontecendo ferimentos mais graves, mas é assustador. E nós estamos falando, luz do dia, será que estava embriagado? Passou mal? O certo é que as imagens falam por si só e cada vez mais, eu volto a dizer, fiquei aquela semana passada afora, você volta para a Indatuba, você vê que nós estamos no ritmo acelerado. Claro que guardamos proporções, é como se a gente saísse daqui e fosse para São Paulo, que a gente vê o trânsito como é que está. Você vindo de Cardel e de Assalto para cá, o trânsito está desse jeito. E as pessoas não... Claro que não são todas. Não tem respeito. Está da direita para jogar para a esquerda, que ultrapassa pela direita, sabe, seta, tem uma coisa absurda que é isso aí. Essas pessoas, você que tem muito mais, que anda muito mais em São Paulo, vai sempre para São Paulo, esse pessoal que faz isso aqui não anda na marginal. Não, não anda. Não anda aqui, mas ele vai lá. Não anda aqui, imagina na marginal. Lá em São Paulo é seta e vai, e o outro vai... Sabe, tem umas coisas que não dá para entender. É responsabilidade que está falando. É verdade. Gente, nós vamos para um rápido intervalo, na volta a gente vem aí com tudo, para trazer essas informações. Bebida pode ter sido causa de acidente de namorado de sol. Jovem de 18 anos morre no Campo Belo. Uma jovem, né? É uma jovem, né? É uma jovem, é uma jovem, uma mulher, é isso mesmo. Uma jovem de 18 anos morre no Campo Belo. Briga e saiu de lanchonete. Termina com uma pessoa esfaqueada. Está gravemente ferido. E duas mortes no trânsito acabaram tirando a vida de duas pessoas aí. Uma com 41 anos e o outro com 19 anos. A gente volta já já.